Os principais símbolos da cidade, como a Catedral e o Monumento do Desbravador, estão com faixas pretas, sinal de luto. Aqui na Arena Condá, a casa da Chapecoense, os torcedores vêm para cá para tentar vencer essa dor, uma maneira de encarar essa tragédia. Eles sentam nas arquibancadas, ficam olhando o gramado e relembrando os momentos felizes que eles viveram aqui, ao lado dos jogadores que foram vítimas dessa tragédia. Olho para o campo e vejo que vem aquelas imagens dentro da minha cabeça. Não tem explicação. Não tem. Para mim é praticamente uma mentira que isso não aconteceu. Para mim parece que eles estão viajando ainda e vão chegar daqui a pouco. Para mim não tem cabimento.